Pronto, agora começa. Beleza. Fazer a invocação normal, tirando de solitário, e ativar o efeito dele. O efeito dele, eu posso tributar um monstro tipo zumbi e invocar um... Deixa eu ver aqui. Ficar igual os meta lá. Eu não sei porque que os caras fazem isso, velho. E invocar um regulador do tipo zumbi com zero de defesa. Eu vou sacrificar ele mesmo. Invocar um mundo zumbi. Agora aí você vai fazer a festa que não veio rentrer pra mim. Vou ativar o mundo zumbi, que por efeito todos os monstros do campo e no cemitério são zumbis. Vou ativar o efeito do mundo zumbi, que eu escolho um monstro em campo e coloco um marcador, que vai aumentar em um nível daquele monstro que foi escolhido. Pelo efeito dele, eu posso enviar um monstro do tipo zumbi do meu deck pro cemitério. Arrocha. Vou enviar o Florescer Brilhante e já ativo o efeito dele, que quando ele é enviado pro cemitério, eu posso banir ele pra trazer um monstro do tipo zumbi de level 5 ou mais pra minha mão. No caso, se eu tiver um mundo zumbi em campo, eu já posso invocar ele direto. Certo. Fazer a invocação especial do Rei da Condenação, Bala Drote. Vou ativar o segundo efeito do mundo zumbi de enviar um monstro da minha mão pro cemitério. Vou colocar neles mesmo, o contador, pra enviar o Mezuki pro cemitério. Vou fazer a invocação Link 2, usando um de zumbi e o Rei da Condenação. Dois monstros tipo zumbi pra fazer a vontade de chocar. Vou ativar o efeito do Mezuki, que me permite banir ele mesmo, pra invocar o monstro do meu cemitério. Então vou invocar um zumbi e ativo o efeito da Vampire Sucker. Quando um monstro é invocado do cemitério, eu posso puxar uma carta. Embaralhar? É. Vou acertar uma carta e você pode jogar. Ok, minha vez. Na sua stand defesa, eu ativo o efeito do Rei da Condenação, Bala Drote. Que quando existe um campo ativo em jogo, eu posso invocá-lo em modo de defesa. Certo. Em votação especial. Em resposta ao efeito dele, eu ativo o efeito da Vampire Sucker, que me permite puxar uma carta. Eu vou ativar a carta mágica Fusão Instantânea. Pagando mil pontos de vida, eu posso invocar um monstro Fusão, de level 5 ou menor. Eu vou invocar a restrição dos mil olhos. E no fim do turno, o monstro invocado por Instant Fusão é destruído. Almo? Em resposta a sua invocação, eu vou ativar Rivalry of Wardlords, que faz com que a gente só possa controlar um tipo de monstro. Ok. Como todos são zumbis, você só pode controlar um monstro tipo zumbi. Ok. Então eu não posso mais invocar nada, porque eu não tenho monstros zumbis. Então eu vou ativar aqui o efeito dela, para fazer algo no monstro que você controla. E ele vai se tornar equipamento dela. Em resposta, eu ativo o efeito do rei da condenação e nego. Negue e destrói ou só negue? Só negue. Só negue imposto. Então eu encerro meu turno. Pode ir. No final do turno ela é destruída. Eu ativo um Fawlan, que descartando o monstro da minha mão, eu posso invocar um monstro nível 1 do meu deck. Invoco por invocação especial, Florescer Brilhante. Tu já ganhou, Pyrton. É só tu falar assim, ganhei dos nerds Fawfau. Dois monstros do tipo zumbi. Faço a invocação do Salvador Avendorho. Efeito do Florescer Brilhante. Quando ele vai para o cemitério, eu posso banir ele e, eu já tenho explicado o efeito, eu vou fazer a invocação especial do Baladrote. Certo? Faço meu Baladrote para modo de ataque. Entro na fase de batalha e ataco com tudo. É, é isso aí. As minhas cartas neste duelo só serviram como leque para banar por causa do calor. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo do Helo. Esse foi extremamente rápido. Espero que vocês tenham gostado e que tenham gostado também tanto dos combos dos guerreiros quanto dos zumbis. Já peço aí para você deixar o seu like. Se for novo, para quem se inscreve no canal. Não se esqueçam que no final o que importa é a diversão. Até o próximo vídeo e valeu!